Olhando para São Paulo, o que você identifica que é o principal problema que você vai encontrar aqui ser eleito? É a segurança pública? É o quê? Olha, a grande questão, e aí vem a complexidade, é que os problemas são interrelacionados. Você pega, por exemplo, hoje, uma coisa que me incomoda muito, pessoas em situação de rua. E tem um monte, e foi amplificado. Muito amplificado. E mudou o perfil. Então, antigamente, você tinha aquela pessoa que, por uma razão ou outra, um problema familiar, um problema pessoal, um problema de saúde, ela acabava indo para a rua. Hoje, você tem famílias inteiras. Então, houve uma mudança do perfil. Cada praça de São Paulo virou um acampamento. É verdade. São quase 40 mil pessoas na rua. Nós temos que resolver isso. Porque quem não tem teto, não tem emprego. Quem não tem teto, não tem saúde. Então, isso concorre também para a sensação de insegurança. Porque, no final das contas, eu abro o caminho para o criminoso se esconder. Para o criminoso usar essas pessoas que são vítimas. Então, por exemplo, tratar a questão imediatamente da moradia. E aí, quando você pega a moradia, não adianta chegar e dar a casa para a pessoa que vai vender amanhã e vai voltar para a rua. Então, eu tenho que ter um programa habitacional que tenha essa inteligência. Não, eu vou manter essa pessoa sem a propriedade. Vou dar a moradia para ela de maneira que ela possa, primeiro, se reestabelecer. Se reorganizar. Para depois ter a posse. Meio que mora ali, de certa forma, de emprestado, você está dizendo. Exatamente. Então, eu tenho que trabalhar com aluguel social. Eu tenho que trabalhar com a produção de unidades. Você tem que empregar essa galera. Eu tenho que empregar. Eu tenho que recuperar essas pessoas profissionalmente. E eu tenho que recuperar a saúde delas. Então, aí entra a política de saúde. Por exemplo, eu tenho que aumentar a porta de entrada no sistema de saúde pública no que diz respeito a tratamento independente químico. Então, eu tenho que ter mais centros de referência de álcool e drogas. Para encaminhar essas pessoas para as comunidades terapêuticas. E poder recuperar a saúde e dar capacitação profissional. Porque esses trabalhos têm que andar em conjunto. Porque se eu não dar capacitação profissional, não adianta nada fazer a recuperação, o tratamento independente. Porque ele vai voltar. Tem mais ou menos quantas pessoas em situação de rua em São Paulo hoje? Na cidade de São Paulo, 38 mil. 38 mil. Essas 38 mil pessoas, elas vão precisar de tudo isso aí que você está falando. E, bom, já tem uma galera, mesma coisa que eu estava falando antes lá nas favelas e tal. Já tem uma galera ali que está trabalhando. Dá para citar, por exemplo, o Padre Júlio Lancelotti e tal. Que faz um trabalho aí de amenizar o desespero dessas pessoas aí. E, pô, eu nunca entendi direito por que o poder público não se alia com essas pessoas que estão já fazendo esse tipo de trabalho há um tempo, cara. Nem eu. Porque o que eu tenho falado para algumas entidades que eu tenho procurado, algumas entidades religiosas, principalmente. Porque, por exemplo, vamos pegar o dependente químico, o cara da Cracolândia. Como eu falei, a primeira coisa, você tem que restabelecer, você tem que criar uma relação de confiança com ela. E restabelecer a fé é um caminho. Se eu tenho uma igreja que faz um bom trabalho e tem um resultado, atua em uma outra componente, que é a componente da fé, eu tenho que apoiar esse trabalho. Então, trabalhar em conjunto com as organizações sociais, com as organizações da sociedade civil, com o terceiro setor, é muito eficiente. E esses caras fazem isso melhor do que nós. Fazem mesmo. Fazem melhor do que nós. Então, eu posso trabalhar com eles, em aliança com eles. O Estado pode amplificar o trabalho deles. Você ganha mais braços. Ora, se eu tenho as ONGs que estão nas comunidades trabalhando e fazendo a diferença, eu quero trabalhar com elas. Se eu tenho várias entidades do terceiro setor trabalhando na área da cultura, eu quero trabalhar com elas. Se eu tenho entidades religiosas que estão recuperando o tratamento dependente químico, tem o trabalho do padre Lancelotti, Júlio Lancelotti, que está lá lutando, militando. Sheik Rodrigo também. Tem a Cristolândia, da Igreja Batista. Então, eu vou trabalhar com essa turma. Eu quero trabalhar com essa turma porque traz esse pessoal para o game, traz esse pessoal para o jogo. Isso funciona. A gente não pode ter a arrogância que sozinho você vai resolver tudo. Quanto mais braço, quanto mais capilaridade, quanto mais relação de confiança, é melhor. E se a gente conseguir organizar essa situação, e essa atuação for conjunta, muita gente unida, o resultado vai ser muito mais efetivo. Concordo. Bom, então você me disse que o principal problema de São Paulo não é que, na verdade, que todos os problemas estão interligados. Estão interligados. Você pega a Cracolândia para você resolver. Ah, o pessoal fala, não tem jeito. Não, jeito tem. Porque a Amsterdã enfrentou isso, passou por isso, resolveu. O Frankfurt passou por isso, resolveu. O Nova Iorque passou por isso, resolveu. O Lisboa passou por isso, resolveu. Não é possível que só São Paulo não vá resolver. Agora, é uma aliança de políticas públicas. Então, você tem o tratamento dependente químico, política pública de saúde, comunidade terapêutica, centro de referência de álcool e drogas. Então, é uma linha de atuação. Aí você tem a questão da habitação, porque não adianta recuperar e o cara não tem onde morar, não tem para onde ir. Então, você tem que trabalhar a questão da habitação. Então, a política pública de habitação, o aumento da oferta de imóveis, o aluguel social, a parceria público-privada. Aí você tem a política pública de segurança, para não impedir o livre fluxo do tráfico de drogas. Aí você tem a política pública de revitalização do centro, porque a revitalização do centro de São Paulo é fundamental. E você vai ser efetivo nesse combate à Cracolândia, no livro de fluxo de drogas, para você revitalizar o centro, para o emprego voltar, para as pessoas voltarem a circular. E aí teve a proposta que a gente fez de criar o centro administrativo da cidade de São Paulo, no Campos Elíseos, na Praça Princesa Isabel. Por quê? Concentrar a estrutura administrativa, porque quando o poder está lá, você desenvolve o senso de urgência. A percepção de que você está comprometido com o problema. Aí vem a segurança, aí vem o comércio, aí vem o restaurante, aí vem o hotel. Opa, você reocupou. São Paulo perdeu muitos empregos por causa da degradação do centro. Aquela história da teoria das janelas quebradas. Quebra uma janela, ninguém vai lá e conserta. Daqui a pouco você quebra outra, daqui a pouco você quebra a terceira, daqui a pouco está tudo degradado. Aconteceu isso no centro de São Paulo. Então vamos usar esse espaço que é nobre para ter coisas icônicas, para ter o poder funcionando lá, para concentrar lá, para trazer a segurança, para comprometer o poder público com o centro, para desenvolver o senso de urgência, porque aí o emprego vem, as pessoas voltam. E isso vai ser muito interessante para São Paulo. Nós precisamos dessa revitalização.